Sub-06, o moral de Paulo Afonso Bahia é todo mês Tá estressada né? Eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressa Tá estressada né? Eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressa Prota aqui e me provar que tu é braba Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu peru, oi mama, sem burro de sapata Prota aqui e me provar que tu é braba Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu peru, oi mama, sem burro de sapata Você prefere romance ou a pegada? Arena Drinks, tamo junto hein? MT Records, gravando tudo Tá estressada, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e coloca com pressa Tá estressada, eu te deixei apaixonada O pai é malvadão e te bota com pressa Prota aqui e me provar que tu é braba Prota aqui e me provar que tu é braba Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu peru, oi mama, sem burro de sapata Prota aqui e me provar que tu é braba Prota aqui e me provar que tu é braba Vai novinha, safadinha, representa na sentada Vai mamando meu peru, oi mama, sem burro de sapata Me chama de amor, pede com carinho Prota aqui e me provar que tu é braba O moral de Paulo Afonso Bahia Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby A revoada começou, é lançamento pras perversas Na frente do paredão, elas descem com pressão Mexe o rabitão, de copo na mão Mexe o rabitão, mulher, de copo na mão Mexe o rabitão, de copo na mão Mexe o rabitão, de copo na mão Mexe o rabitão, de copo na mão Ela mexe o rabitão, de copo na mão Sua pegada novinha Alô, Arena do Sabor, restaurante Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby A revoada começou, é lançamento pras perversas Na frente do paredão, elas descem com pressão Mexe o rabitão, de copo na mão Mexe o rabitão, mulher, de copo na mão Mexe o rabitão, 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 mulher, de copo na mão Você não quer compromisso, novinha Você gosta da pegada Alô, parceiro Tommy Grave Baba da raça Alô, restaurante Da Noemia Bairro Guarani Sankler CDs Alô, DJ Bruno Mipser Explodiu Nosso clanta de piori Sorrado que nas PPK Nosso clanta de piori Feitiçador de xereca Cusão Vem senta pra mim Cusão Vem quicar pra mim Cusão Vem senta pra mim Raduque na PPK gostoso Cusão Vem senta pra mim Cusão Vem quicar pra mim Cusão Vem senta pra mim Raduque na xereca gostoso Ele é louco esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte Do crele Então soca forte Soca, soca forte Soca, soca forte Soca, soca forte Do crele Soca, soca forte Soca, soca forte Soca, soca forte Do crele Alô, meu parceiro Tommy grave Hudson CDs Arena Drinks Itapirema Tamo junto hein Nosso clã tá de piori, só raduga é nas pepecas Nosso clã tá de piori, feitiçado de xeré cuzão Vem senta pra mim cuzão, vem quica pra cuzão Vem senta pra mim, raduga é na pepeca gostoso Cuzão, vem senta pra mim cuzão, vem quica pra mim cuzão Vem senta pra mim, raduga é na pepeca gostoso Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Soca forte, soca, soca forte do Grelê, então soca forte Soca, soca forte do Grelê, então soca forte Soca, soca forte do Grelê, então soca forte Soca, soca forte do Grelê Alô meu parceiro, o DJ Bruno Mixer MT Régua desgraçando tudo, hein Deixa eu pegar a novinha Sub-Zé do Cedês O moral de Paulo Afonso Bahia É potência Deixa eu pegar a novinha É festa clandestina, cada um leva bebida Gabriela me olhando, querendo saber meu nome No Elipa, tá tendo Marconi, tá tendo Cuidado, morenha, pra não sair com a Checa Tendo no Elipa, tá tendo Em conquista, tá tendo Cuidado, sua loirinha, pra não sair com a Checa Tendo É festa clandestina, cada um leva bebida Gabriela me olhando, querendo saber meu nome O Elipa, tá tendo Conquista, tá tendo Cuidado, morenha, pra não sair com a Checa Tendo em conquista, tá tendo Marconi, tá tendo Cuidado, morenha, pra não sair com a Checa Que não vai novinha, desce Vem na minha direção Vai Bate o xerecão No peru do cafetão Rolê, tá com o xerecão No peru do cafetão Rolê, tá com o xerecão No peru do cafetão Quando o Zé Riquinho hoje te bota Vai novinha, joga a posição Olha quando o Zé Riquinho hoje te bota Restaurante, Arena do Sabor Centro, Avenida Siqueira Cantes Isso é a pegada novinha Sub-zero CDs O moral de Paulo Afonso Maranhão É potência Isso aqui não é macumba Música Música Sub-zero CDs O moral de Paulo Afonso Maranhão É potência Isso aqui não é macumba Música 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 Música